E aí gente! Olá! Tá um vento do caramba e dá frio pra caramba! Pois é! Tá começando mais um resuminho pra vocês! Olha o riozão aqui da nossa residência. É aqui onde os gansos vão lá e fazem uns cocôzinhos gostosos. Vocês vão nos achar loucos! É gente! E aí vai ser legal que eles vão ver como é que é o esquema de não ter calçadas aqui próximo de casa né baby? Sim! A gente tá fazendo uma loucura! Estamos! Que não é legal você fazer isso aqui! Vamos fazer uma longa jornada! Bora com nós! Tomar um café? Vamos! Vambora! Cabé de chocolate! Não tem calçadas aqui tá vendo? Nem aqui! Nem lá do outro lado! Nem pra lá ó! Ó! Zero calçada! E essa rua é muito grande e cheia de carros! É meio perigoso andar aqui! Porque não tem calçada e sempre tem um monte de carro! Tchau! 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 Subimos isso tudo aqui já, e olha o que tem ainda para vir a gordinha aqui, eeeeeee Ainda tem que subir aquilo, e mais uma distancia gigante! Que ânimo, hein? Tô bem animado, nossa senhora! Vai gordinha! Isso aí! Pela luta no café! Calçada! Lembra que eu falei que aqui não tem tantas calçadas, ó? Ela foi de lá até aqui já, acabou, fim! Já é a calçada! O que que você falou? O que que você falou para ela? O que é isso? Eu quero ver! Pela ajuda dela! Vamos lá! A gente tava fazendo o que? Vou afirmar o que a gente teve as calçadas pra gente! Galera, ó, vocês podem ver que aqui tem mais calçada, mas... mas... porque a gente já tá chegando numa parte onde tem muitos estabelecimentos, é... o McDonald's e até o Starbucks onde a gente vai tomar um café lá! Tá bom? Então chegando lá no café nós já trocamos mais uma ideia! Bora gordinha! Gordinha, toma café! Chegamos, gordinha! Conseguimos! Cansados! Acreditam? Conseguimos! E galera, demoramos aí uma hora e meia ou duas pra chegar aqui, a pé! Foi uma longa jornada! Vamos escolher nossos cafés, mostrar os preços pra vocês! E dormir! E curtir aqui! E dormir! Aqui! Bora gordinha! Boa e dormir! É... A gente tá gravando aqui nesse fio por vocês! Né, gordinha? Porque lá dentro tá mó alta a música, né? O café tá muito gostoso, gente! Qual que é o que você pediu? Fala pra eles! E eu pedi o de sempre, que é o que eu mais gosto aqui, que é o white chocolate mocha! Chocolate branco, né? A gente tem que provar coisas novas! Ah, mas eu gosto desse! Seu café é ruim, viu? É muito ruim! Muito ruim, viu? Hum... Ruim! Os dois pegaram o maior que tinha, e deu 10 e... 90 e 30! É, quase 11! Vamos por aí 11 dólares, vai! Bora tomar um cafezinho e ir pra casa editar vídeo! Isso é! E amanhã? Não, é romântico! É romântico! Quem apareceu e encontrou com a gente? Tcharam! Ela veio aqui se encontrar com a gente! O Starbucks é aqui do lado! Ela queria fazer algumas compras, né? Talvez! Uhum! E aqui, ó, os ovinhos já! Mais coisa de Páscoa! Olha o cachorrinho! Cachorrinho! Ah, meu amigo! Esses ovinhos são o que, baby? São falsos! Ah, pra pôr na porta, tipo o Natal, né? Exato! É mais ou menos igual o Natal, né? Sim! 10 dólares, um! Uhum! Da hora! Não! 12! Ah, 12! Isso aqui o que? Tinha algo aqui que não tem! Já levaram! É! Ou não! Ou já direto de amanhã, né? Uhum! Vocês viram isso? Não! 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 Acabou ainda! Ah, entendi! Agora acabou! Ela quer criar a última gota! Ei, mãe! Mãe! Ah! Ai! Ela tem um crush! Você o ama! Sim, eu o amo! Eu amo! Boa tarde, coração! Boa tarde, lindo! Olha essa suzeira, gente! É porque a gente acabou de almoçar! Tem suzeira aqui! Tem suzeira aqui! E tem suzeira aqui! E aqui também! Olha isso! Você quer aquela coisa bizarra que eu te dei daqui a pouco pra você comer ou não? Quero! Assista até o final que tem um bagulho cabuloso! Você corre, eu tenho que limpar a cozinha! Então, eu vou limpar com ela aqui rapidinho essa cozinha! E nós vamos jogar videogame! Porque ontem já andou demais, a gente tá cansado! Precisa de um rest! Nós iremos assistir um filmzinho agora! Depois de comer, né? Que a gente almoçou! O meu comentário sobre comida? Não! A Fran está lá também! Ei Fran! Ei! E o Barclay tá aqui? Nós vamos assistir um filme que eu já assisti, acho que umas duas ou três vezes! Uau! Que eu acho muito bom! E tá em inglês! Isso vai ser bom! Porque eu vou tentar lembrar as falas e aprender inglês! Elas nunca assistiram! Você nunca assistiu! Você nunca assistiu! Nunca assistiu! Barclay? Tu já assistiu esse filme? Bom, iremos assistir! E vocês vão ver a cara da Abby no final do filme! Que é um filme muito emocionante! Ela vai dizer depois o que ela achou! Eu já sei! E com esse filme é excelente! Eu dou nota 5 pra esse filme! 5 pipocas! Então, vamos ver o que a Abby acha depois! Acabamos de assistir o filme! Sim! E ela vem aqui! Solo! Eu? Bastante! Eu? Nada que isso! Eu nunca na vida choro com filmes! O que você achou? E que nota você dá pro filme? Eu achei o filme muito emocionante! Mas não um filme emocionante! Do tipo de você senta e chora e depois esquece! Eu acho que esse filme... Além de ter muito humor, né? Sim! Eu acho que esse filme ensina uma lição super importante! Especialmente hoje em dia! Como você estava dizendo agora mesmo! Nós, muitas vezes, nós esquecemos das coisas importantes na vida! Perdemos nosso senso de prioridades! Nós pensamos sobre dinheiro e trabalho e coisas! E esquecemos que as coisas mais importantes são nossas famílias, nossos amigos... A pessoa que está do seu lado! Exato! Não! Não é nem que tivemos mais motivos para ficar distraídos! E sim que nós temos mais desculpas para ficar distraídos! Nós temos nossas carreiras, nós temos tecnologia, redes sociais... Nós facilmente conseguimos criar desculpas para não realmente estar presente no momento! E gordinha, quantas pipocas será para esse filme? 5! Essa lição vai ficar comigo! Tudo que ela falou, gente, no sentido do filme, é a mesma opinião que a minha! E toda vez que eu assisto esse filme, já acho que foi a quarta ou quinta vez que eu assisti! Sempre me lembra algo de que eu faço de errado ou que eu tenho que melhorar e... Enfim! E eu também dou 5 pipocas para esse filme, tá bom galera? Sempre pensamos em atingir aquela meta no futuro! É igual o cara no filme e diz... Não é ouro, é sucridos! E é sucridos! Muitas vezes é sucridos! Vamos mostrar a coisa bizarra para eles? Vamos! Vamos lá! É para osso, é velhice! É, velhice mesmo! Nós compramos algumas coisas no final de semana e achamos uma coisa bem bizarra! Bizarra, mas não no sentido ruim! E a gente vai comer agora e quer mostrar para vocês, né gordinha? A gente viu isso lá no canal do Luba! LubaTV, para quem não conhece! E acabamos achando aqui, né gordinha? Por acaso! Totalmente por acaso! Mas foi o melhor caso! Olha o tamanho desses sneakers! É gigante! É até pesado! Quanto? 5 dólares! Estava na promoção? Estava! O preço normal é 10! É, eles estavam na promoção do Valentine's Day, né? Tipo os Valentine's Day, né? Exato! Ah! Nossa, mano! Eita! Oooooooossa, velho! Vem, me põe do lado do seu rosto! Para a galera ver o tamanho disso, mano! Olha! É o tamanho do rosto da Abby! Olha isso, mano! Olha isso, gente do céu! Oh, meu Deus do céu! Isso é o famoso infarte, gente! Olha isso! Coma, gordinha! E eu vou provar o meu! Uhum! Olha, gente! Eu cortei menor, não tô com tanta vontade de comer chocolate assim! Nossa, gente! Melhor! Que Snickers normal? Uhum! Porque ele vem mais... Tudo! Uhum! Muito bom! Hum! Então esse foi mais um resuminho nosso pra vocês! Extremamente cheio de gordurinhas, né, gordinha? Foi um resumo muito delicioso! Se você gostou, deixa o seu like, favorita, comenta, compartilha! Chegou agora! Se inscreve aí embaixo no canal! Tem aí o inscrever-se! Tamo junto! Mr. Adam! Com um chocolate gigante! Gigante mesmo! Tchau! Tchau!